Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um ônibus da Expresso Freders, da linha Porto Alegre-Tapes, que saiu da rodoviária às 8 da manhã desta quarta-feira, 23 de novembro, foi assaltado na BR-116, na parada próxima à Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Segundo informações, o cobrador da linha teria descido para pegar pertences de um passageiro no maleiro do veículo, quando notou uma movimentação no matagal próximo à rodovia. Ele tentou voltar para o veículo, mas foi surpreendido por um homem armado. O criminoso levou o cobrador para dentro do veículo e roubou três celulares e certa quantia em dinheiro. Ele teria fugido logo em seguida. O ônibus seguiu viagem e a ocorrência deve ser registrada na delegacia de Tapes. Não há informações de feridos do fato.